Tudo o que eu faço na vida, vejo morrer na praia. Eu busco tanto, Caio, não chego a lugar nenhum. Como vencer essa fraqueza? Parece que nunca serei o suficiente, Caio. Me ajuda? Bom, a primeira coisa é não buscar tanto, não é? Tem gente que busca tanto que não sai do lugar, cara. E o crente tem essa mania de buscar, buscar, me orienta, me mostra, Senhor. Tira, me revela, tira o véu. Eu quero ver qual é a minha vocação profissional. Aí você volta, dez anos depois, a pessoa está na mesma reunião de oração. Ó, Senhor, continuo aguardando a tua revelação. Aí você volta, vinte anos depois, a pessoa está com a mesma oração, sem sair do lugar, buscando, buscando uma direção. Ó, me revela a tua orientação. Meu Senhor, ah, é ruim demais. É ruim demais, Braulio. Olha aí, é ruim demais. É ruim demais. As pessoas que vão em frente são as que só vão andando. Só vão andando. Não vão querendo saber por antecipação nada. Crente fica querendo saber por antecipação, quer revelação, quer visão, quer um olhar especial, aí não enxerga nada. Abre tantos olhos que fica ofuscado pela luz e não enxerga nada. Ai, meu Deus, é só ir andando. Eu vejo que as pessoas que realizam alguma coisa são apenas as pessoas que seguem, seguem oportunidades. Um cara como Einstein, por exemplo, ele tentou passar para a universidade lá na Suíça e também... Ele tentou, ele tentou na Alemanha, ele tentou se engajar em alguns outros processos de educação superior e não parecia ser bem a vocação dele. Ele não era um bom aluno, mas ele era um fascinante gênio pensador. Ele era um cara que não precisava escrever muita coisa para intuir o que depois ele só iria fazer cálculos para chegar aonde ele tinha chegado pela intuição. Ele foi muito mais um grande intuidor do que um descobridor com uma pá e um alvião de natureza matemática na mão. Ele viu as coisas que ele demonstrou físico e matematicamente depois, mas ele viu antes, viu na mente, viu na cabeça, como ele mesmo dizia. Quanto mais eu pensava tentando encontrar uma solução, menos eu as encontrava quando eu desistia, descansava e relaxava. Eu era pensado pela solução. Então, eu, por exemplo, na vida, falando de mim, eu não sou coisa nenhuma, é só a pessoa que eu tenho mais intimamente para narrar, sou eu, não é? Então, eu não fui bom de nada. Mas, graças a Deus, eu tive algumas pessoas que viram em mim alguém inteligente, para além do processo acadêmico convencional. Pessoas que entenderam, começando do meu pai, que eu não tinha sido, eu não tinha uma vocação que conseguisse se acostumar com a lentidão do processo pedagógico. Em nenhuma área. Gente que viu que eu renderia muito mais sozinho. Gente que não me prendeu, que foi me soltando, que foi me estimulando naquele tempo. Você não tinha escolas especializadas para você ir chegando aonde você já está. De modo que o papai foi o primeiro a me estimular a chegar aonde eu já estava. A estudar o que eu já tinha compreendido. E a me tornar culto daquilo que eu já sabia. Antecipadamente já estava dentro de mim. E ele foi extraordinário nisso. O reverendo Antônio Elias também. Muito cedo ele começou a me dizer, não, você não foi feito para esse processo. Isso aí é para praticamente todo mundo. Você já tem outras coisas dentro de você para além disso. Uma vez ele chegou para mim e depois ele riu a dessa. Eu tinha 19 anos. Ele falou, olha, a única coisa que seria bom era você fazer um curso de lógica. Aí eu peguei e fiz um argumento lógico para ele a respeito da minha necessidade ou não de fazer um curso de lógica. Porque ele riu para caramba e falou, esquece essa besteira que eu te falei. Porque tudo que não falta em ti é lógica. É uma lógica esmagadora. Então, está tudo bem. Continua só estudando, estudando. Não para de estudar. Nunca se forme. Fique sempre aberto. Querendo aprendizados novos, culturas novas, ciências novas, saberes novos, novas compreensões. E foi o que eu fiz a minha vida inteira e vou fazer até morrer. O que vocês olham aqui na minha frente, ali ou aqui atrás, ou na estante que está bem aqui, diante de mim, é o meu passado, o meu futuro está em alguns livros novos que eu estou lendo, uns 20 ou 30 livros novos que falam do meu futuro, do futuro do saber, do futuro da ciência, do futuro da compreensão, do futuro das novas lógicas, que surgem com os elementos digitais, por exemplo, e com os mundos novos que eles abrem. Eu nunca vou ser um cara do aspecto das entranhas da digitalidade. Mas, para mim, é razoavelmente simples entender a lógica que esses novos recursos trazem. É fácil entender a lógica. Eu nunca serei um cara do processo, mas da lógica conclusiva, da compreensão, é praticamente algo que eu não preciso nem ouvir. Basta eu ver que eu intuo antes. Eu estou lá, eu sei o que é, eu sei o que eu quero, sei o que vem. Agora, imagina se eu tivesse ficado parado, querendo andar junto com as compreensões de cada um, ou buscando uma revelação de Deus especial, eu não teria ido a lugar nenhum. Então, minha filha, por favor, pare de ficar com essas antecipações, de querer que Deus te dê isso por revelação. E aí Obrigado.